Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Varaó Shop. Lá você encontra diversos produtos, cartas avulsas, Dragon Shields e muito mais. E lembrando também que teremos em agosto, dia 2, 3 e 4, o Bagual Anthologies, que será o maior evento de Legacy e de Magic do sul do país, com vários paralelos, quase como se fosse um Grand Prix. Teremos um grande campeonato de Pauper e também teremos Chaos Draft, drafts mais insanos com várias edições. Espero vocês lá, também estaremos fazendo uma grande cobertura deste evento nos dias 2, 3 e 4 de agosto em Porto Alegre. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de Pauper e desta vez com o hack dos midrange ou control, como vocês preferirem. Então a gente tenta fazer um monte de descarte além das remoções e depois a gente baixa alguma threat como o Gurmag ou o bicho do Monarca. E nisso a gente ganha em card advantage, ou mesmo como o Gurmag na mesa a gente ganha rapidamente. Ok, Savage Punch. Nós queremos começar. Temos o Veitless Looting talvez para poder manter essa mão. Próximo turno, dependendo, eu posso só fazer Dure, se eu comprar uma Land. Vamos ver como é que a gente se sai aí. E já vai. Beleza. Deixa eu fazer o Looting. Tentar achar terreno. Não achamos. Tirar um dos Dures, vai. Pelo menos cresce, aumenta a chance de a gente fazer o Gurmag. Queria achar a Land para poder fazer o Dures, talvez o Night Whisper. Nossa mão é um pouco arriscada, mas a gente tinha dois Veitless Looting então. Tá. Simigrow Chamber, isso é legal. Deck diferente do nosso oponente. Muddle the Mixture, meu Deus. Vamos lá, Looting de novo. Nada de terreno. Meu Deus, Deck. Então tá bom, né? A gente já consegue baixar no próximo turno o Gurmag de qualquer maneira, então. Só que a gente vai ter que se livrar dos nossos dois Lootings. Tá, o Deck do oponente, pelo jeito, é um de... Um Ramp. Talvez ele ganhe mana infinita, né? Pena que... Eu não tenho como fazer o Gurmag e o Dures, né? Então acho que eu vou fazer... É, eu vou... Comprar a carta aqui. Pra gente tentar tendo um Borde aí. Talvez eu consiga já fazer o Gurmag no próximo turno. Porque se ele for um combo, só fazer o Gurmag não ia resolver. Como ele tem o Muddle the Mixture, eu imagino que ele use o... O Encantamento de Camigal que desvira a Criatura. É, eu vou tentar fazer o Dures porque pode ser que a gente acaba perdendo. A ideia é a Zumbound, compra 3 e descarta 3 no final do turno. Peer True Depths, ele consegue tentar achar. É um combo, ele usa Psyc Puppetry pra poder desvirar o Terreno e ficar ganhando mana infinita, né? Com a sua Splice into Arcane. Acho que eu vou ter que tirar isso aqui, apesar de que os outros compram bastante carta, mas... Essa aqui é a peça do combo. E... Vou ter que dar... Acho que foi o Bolt na cara dele. A gente teve que descartar um Dures antes. Mas é porque não veio, mana. É, o combo se baseia... Ele achou outro Psyc Puppetry, então não mudou muito. Ele precisa disso aqui, ele vai dando Splice into Arcane. Então quando ele joga isso aqui, ele pode pagar uma azul e copiar outra mágica. Então ele adiciona naquela mágica. Então, por exemplo, se ele joga Ideas Unbound, que é uma mágica arcana, por duas manas ele pode só pagar uma azul e ele... Coloca essa carta, essa habilidade, essa carta dentro da mágica. Então ele consegue, por duas manas, mais uma dessa aqui, do Arcane Splice. Ele consegue jogar... Comprar 3 e se descartar 3 só no final do turno e ainda desvirar uma permanente. Então ele desvira... É só uma... É qualquer permanente, né? Então ele consegue desvirar isso aqui e adicionar milhões de manas, porque esse encantamento aqui faz mana. Todas as cartas no deck são arcanas, né? É, a nossa mão talvez era o ideal contra ele se a gente tivesse achado a mana, porque a gente tinha dois Duras. Mas eu não sei se a gente ia conseguir travar também o combo dele tanto assim, já que a mão dele, como vocês podem ver, tá bem forte. Então o Pitru Depp já foi. Esse aqui ele tá revelando. Esse aqui já foi. Então ele vai botar o máximo possível de encantamentos, como por exemplo o solo fértil agora. Tá bom. Então aquele terreno ali deve estar adicionando milhões de manas. Aí com toda essa mana ele consegue ganhar dando um Rolling Thunder. Já que ele tem o solo fértil, ele consegue adicionar uma mana de qualquer cor. Um Rolling Thunder pra 20, porque Rolling Thunder... Rolling Thunder não, o Carvex Torch, que não pode ser anulado, entre aspas, já que ele custa duas a mais, se alguma mágica eu der alvo nela na pilha. Esse aqui possibilita dele achar a carta, porque ele consegue com mana infinita. Depois que ele tem a mana infinita, ele consegue ir buscar no deck. Ele tá milando a gente. Ele pode usar isso aí também pra milar a gente. Depois que ele faz mana infinita. Cadê a carta? Tá aqui, ó. Eu achei que isso aqui fazia o mil, não, não é isso. É essa aqui, ó. Ele vai conseguir agora com mana infinita, ele fica fazendo... Ele faz o Splice no Arcane e ele vai milar a gente. Ele consegue também matar desse jeito. Então ele consegue ganhar sendo azul e verde só, né? Ao invés de ter que botar mana vermelha pra... Apesar de que mana vermelha ele consegue com o solo fértil. Eu acho que ele conseguiu já mana infinita, né? Eu não sei se... Porque dele já com cedo. Além de a gente não dar informação do nosso deck, apesar de que ele sabe que é um BR... Mid range, um BR control. Então... Eu já até trouxe esse deck no canal, mas ele tava um pouco diferente. É um deck que... É difícil de pilotar também, além de... Não costuma combar tão rápido. Como vocês viram, ele demorou 4 turnos pra combar, então num ambiente... Num ambiente muito rápido, né? Já que os decks ultimamente estão sendo super agressivos pra tentar ganhar dos Trons e dos Snow decks. Então esse deck aqui ele precisa ter muitas fogs. Provavelmente ele tem um moment space no deck. Eu acho que ele conseguiu o loop infinito. Então vamos pro G2. Ali a lista de cartas é tudo que ele tava revelando, né? Beleza. O nosso deck é bom contra deck de combo, né? Porque a gente tem bastante descarte. A gente deu bastante azar aí. Eu arrisquei a minha mão porque a gente tinha dois Fateless Looting, né? Eu nem cheguei a contar quantas cartas a gente comprou pra não vir em terreno. Mas faz parte. Vou botar mais um Duris aqui. Diverte, descarta, criatura, o artefécie. Fato. Eu acho que no deck dele não vai nenhum dessas cartas. Temos três Pyroblasts. E mais nada. A gente não tem como lidar com encantamentos. Ele não... Não sei se ele tem criaturas. Se ele tiver criaturas no side e ele entrar agora, ele vai pegar a gente de surpresa. Mas fazer o quê? Rivens Crime é uma carta boa contra ele. Terminates, talvez não. Eu realmente não sei se eu devo tirar todos os removals. Porque se ele voltar de criaturas, a gente pode ser surpreendido, né? Vou botar a Skinny Hill só pelo Cycling. Já que não tem mais nada aqui no nosso side. Talvez... Imagina, Gorila Xamã só pra bater. Botar Gorila Xamã. Pestilência, talvez, pra ser um finisher. Temos aí Burn, Spyroblast. Drowse. Crypt Rats também dá pra finalizar o jogo. É o resto aqui. Eu vou botar em Hill. Eu acho que no cemitério ele não tem muita interação. E... Talvez Shenanigans, já que... Às vezes ele entra com Relíquia contra a gente. A gente pode destruir a Shenanigans. Então seria um Hate contra o Hate. Já que o deck dele eu acho que não usa cemitério. Então ele poderia entrar com Relíquia. Possivelmente. Relíquia é quase sempre usada em qualquer deck, né? Ou talvez não. Às vezes ele só vai focar no combo. Então eu vou manter assim. A única removal que eu deixei foi a Pestilência e o Script Rats. Por quê, né? Temos o Raio também. Então... Chainer e Terminator não vai ser necessário nessa match. E de novo. Essa mão. Uma Land e Fate Les Looting. A vontade de equipar é grande. Mas então vamos moligar. Beleza. Essa aqui a gente agora pode equipar. O deck não está conseguindo ver em mais de um tempo. Então eu vou botar acho que o Firebolt no fundo. O resto... A gente consegue se manter. Não preciso de turno 1 Duries. Não é... Não é Legacy que tu precisa fazer turno 1. Senão tu perde o jogo, né? Não que... Não fazer seja ruim no Pauper, né? Mas... Acho que vale mais a pena a gente fazer a mana virada. E tentar... Adiantar o nosso jogo. Como falta... Lendes. Vou usar o Night Whispers. Eu realmente estou curioso. Quantos terrenos vai no deck? 20? É... Talvez... Pera aí, esse não é. Esse é outro Hactus. O nosso vai. 21. É, um número bom. Mas tudo bem. 21 terrenos e nada. Talvez não sai de LD. Eu não pensei em colocar LD. O deck está desatualizado. LD não por causa disso aqui, mas por causa de Tron. E agora teria sido... Imagina fazer Land. Stony Rain aí, blum. O cara já sai tonto. Aqui dá pra fazer Night Whispers e Bloodfell Caves. Shittering Rats com o Pântano. Também dá pra fazer... Do Rats e Night Whispers se eu fizer o Pântano. Talvez... Dessa vez tem que ser duro pra gente tirar alguma coisa. Ou Shittering Rats pra atrasar. Mas ele está com 7 cartas na mão. Não é como se a gente fosse atrapalhar a vida dele demais. Mas com Shittering Rats a gente já começa a botar pressão. Então... Vamos nessa. Acho que Bloodfell e Night Whisper seria a pior das jogadas. Que a gente comprava carta e tal. E fazia além de virada, mas não avançava tanto assim. Muddle the Mixture. Vamos com o solo fértil. Tá. Vou fazer primeiro aqui Night Whisper. A gente achou um Flexer Rager. E agora acho que eu vou fazer o Duris. Dependendo da situação, esse solo fértil é o que a gente vai querer tirar. Snap. Psic Puppetry. Que é o que desvira. Solo fértil. Downs. Reflection. Tá. Ele está precisando de mana. Talvez eu tenha que tirar realmente solo fértil. Né. Por ele ter buscado, isso é um significado mais ou menos de que ele precisava disso. Ele está sem mana. Se ele comprar a Lange, ele faz isso, infelizmente. Mas eu vou tirar então solo fértil. E eu acho que eu vou baixar o Bloodfair. Eu não vou baixar o Bojurka ainda. Então vamos lá. Se eu comprar o Raven's Crime, ajudaria. Ele tem outro Muddle. Ele pode buscar talvez... Ah, ele tem o... Ele tinha o Snap também, então... Ele consegue usar o Encantamento, mas pelo menos ainda assim a gente consegue baixar o Rato. Que aí a gente pode virar Monarca ou atrasar um pouco a vida dele. Deixa eu atrasar um pouco. O Bojurka aqui não é a carta mais relevante. A gente pode dar High nele no passe. Ele consegue fazer bastante mana, né? Acho que não tinha muito o que fazer mesmo. High no passe. Temos como fazer Thorn e 2 Bolts, digamos assim. Não sei se a gente ganha essa, não. Aqui ele tem 3... Qual que eram as 3 mesmo? Ele tem o Physic Puppetry. O Snap já foi. Tá, esse aqui já foi. Acho que ele tinha 2 Physic Puppetry. Eu não lembro se eu li... Eu não li a mão dele duas vezes. E é isso aí. Agora... Talvez eu não precisasse ter baixado a Lange. Já que se eu comprar o Raven's Crime a gente limpa a mão. 5 Manas. Aqui já faz 5 Manas. Ele consegue adicionar milhões de Manas, né? Ok. A gente bate 3, 6. Ele vai ainda 5 de vida. Tenho recapitulado o Fire Bolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu comprar um High a gente ainda ganha no próximo turno. Porque ele vai a 5 e daí eu consigo recapitular o Fire Bolt e fazer outro High. Então eu meio que tenho que fazer o High. Eu não lembro quanto ele tem. Acho que ele só tá revelando pra isso aqui mesmo. Ele consegue fazer... Cada mágica arcana ele consegue usar a habilidade dessa carta aqui, né? No Splice. E desvirar. Então ele consegue fazer... Infinitas Manas, digamos assim. Essa carta é uma mana instantânea compra uma carta, né? Parece horrível, mas com essas habilidades aí. Tá, ele tem duas dessa ali. Não vou ficar... Provavelmente ele vai buscar o... Que compra 3 e descarta 3. É. Ideas não me dá. Essa carta é bem forte. Antigamente jogava no Storm do Pauper, né? Que era um dos decks dominantes. Você compra 3 cartas e no final do turno você descarta 3. Só que muitas vezes você não precisava ir até o final do turno, né? Então você ganhava praticamente duas manas e Ancestral Recall. Pra ver como Ancestral Recall é absurdo, né? Isso aqui é uma mana a mais e é feitiço. E ainda descarta 3 no final. E ainda assim, é uma carta boa. Tem um... Sei lá, um Moldrifter na cabeça do cara ali. Mais um Edias. Meu Deus, o bicho tá com... Só não vou dar F6 porque ainda vou fazer o raio no passe dele, mas... Vou botar aqui então. Até o fim... Até a endstep. Tá marcado aqui em amarelo agora. Joga sozinho aí, amigo. Esse deck eu tentei gravar uma vez e foi bem complicado. Além de ser um deck difícil de jogar, é... Quando chega nesse momento a galera já concede, porque não tem paciência e tal. Mas eu acho interessante ver esse tipo de deck, né? O ambiente tá cheio de mid-range, então... É claro que tem os agros, como eu comentei. Mas no ambiente cheio de mid-range, decks com combos... Decks mais combo-cêntricos podem voltar a reinar, né? Então, os decks mid-range tem que ser um estilo jund, com descarte, pra poder ter alguma reação. Já os decks boros, eles não tem nenhum descarte, né? Eles só simplesmente fazem pedra e core skyfisher. Fico comprando um monte de carta. É um deck bem consistente, mas... Não tem como interagir contra esses decks, a não ser como... É... Para o blast. Ok, o oponente, acho que ele já achou todas as peças que ele precisava também. Acho que ele vai começar nos Milai e ter mana infinita. Ele já gastou aqui os ideas unbound. Eu não sei mais o que ele tem na mão. Não é como se a gente fosse ganhar na volta também, então... É, mas eu sinto que... Tudo bem, no geral a gente teve bastante zika, mas nesse aqui eu acho que eu não tinha muito o que fazer. Esse aqui faltou mais outros descartes, a gente veio só com um dures. Não sei se eu deveria ter me ligado agressivamente pra 5. Acho que não. Petals of Insight, ele consegue achar 3 que ele quiser. Se ele não quiser, ele fica voltando ela pra mão. É, eu acho que agora como ele... Tá adicionando mais mana, ele vai fazer sempre o Petals of Insight. Só por fazer, né? Cadê? Aparece aí, Petals. Ele vai ficar só fazendo por fazer, porque ele pode retornar ela pra mão. Ele paga 5 mais a 1 mana do Puppetry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele tem mana infinita e ele tem a King Condition, que é essa aqui. Ou seja, ele vai nos milar agora infinitamente, que ele consegue fazer mana infinita, que ele vai sempre desvirando isso aqui. E a gente não tem como interagir, a gente não tem nenhum... Não temos nenhum counter ou nenhum... Não tivemos descarte a tempo. Então, ele vai vir lá a gente... Não sei se vocês entenderam direito aqui. Que ele consegue ficar jogando essa carta por 5 manas, mais uma mana ele faz a habilidade de desvirar. Aquela carta ali, ela volta sempre pra mão. É como se fosse quase um buyback. Você olha as 3 e se você não se sentir satisfeito, você pode voltar a carta pra mão e bota as 3 do topo que você olhou pro fundo do deck. Então ele vai ficar nesse looping e além disso ele tem esse Splice Onar aqui. Então um ele faz o de desvirar o terreno e o outro ele faz esse de mimilar. E GG. Então é isso galera, esse foi o Actus Midrange. Não deu pra ganhar desse combo aí, mas tudo bem. Acontece. Eu acho esse deck aqui interessante, eu não lembro quem foi que pediu a primeira vez que eu trouxe. Mas se duvidar, esse deck aí pode ser um dos decks que surgem, nunca sabemos. Pode ser um dos combos que venham a surgir. Talvez seja bom contra Tron, acho que não né. Tron ainda tem a lua. Mas é uma opção aí de decks que podem surgir e que é legal a gente sempre ter. Alguma dessas cartas aí eu até tenho no meio da minha bulk. Então vou ali já dar uma mexida nela né. E também pra lembrar vocês né, se vocês forem comprar cartas sempre dê uma passada nas lojas patrocinadoras aí do canal. Ajudem quem nos ajuda né. Então temos aí a Farol Shop, uma das lojas patrocinadoras do canal. Então se vocês quiserem achar aí essas cartinhas. Eu vou tentar botar o decklist do deck do oponente. Pelo menos a lista que eu usei da última vez. Assim como o nosso decklist. Beleza? Dei uma passadinha lá. Tem o cupom de desconto Guma. Que vocês ganham 5% em toda a compra. E é nóis, beleza? Ainda assim vocês ajudam demais o nosso canal. Então é isso galera. Um grande abraço. E falou! 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 Amém.